Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero mandar aquele abraço a todos vocês Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí em todos os lares de cada um dos nossos seguidores Que sempre marcam presença aqui em nossos vídeos Curtindo as nossas postagens E também ajudando aí no meu tratamento de saúde E por falar nisso, você que gostaria de contribuir com o meu tratamento de saúde É um tratamento longo pessoal Todo mundo que acompanha o canal sabe desse drama que eu estou passando O Pix é esse que está aparecendo na tela Qualquer valor que você puder contribuir Você pode ter certeza que vai ajudar demais A fazer o exame, comprar um remédio Olha, você nem imagina como que você vai estar ajudando demais no meu tratamento Pessoal, vamos falar nesse vídeo do grupo JCA Por quê? Porque o grupo JCA que é formado aí pelas empresas Viação Cometa, Autoviação 1001 e também a Autoviação Catarinense Está revolucionando a experiência do cliente E eu vou falar em que Então espera aí um pouquinho Aguarda, eu volto após a vinheta Solta aí Grupo JCA JCA revoluciona a experiência do cliente com lançamento de aplicativos Para compra de passagens Aviação Cometa, Autoviação 1001 e também a Autoviação Catarinense agora Oferecem praticidade, descontos exclusivos e embarque direto através de seus aplicativos O grupo JCA, referência em inovação e transformação digital no setor de transporte Anuncia mais uma grande novidade O lançamento dos aplicativos da Viação Cometa SA, Autoviação 1001 Limitada e Autoviação Catarinense para a compra de passagens. Este importante passo na jornada de modernização visa aprimorar a experiência do cliente, proporcionando agilidade, conveniência e acessibilidade. A partir de agora, os clientes têm a facilidade de comprar seus bilhetes de embarque diretamente pelo celular com comodidade e rapidez. Além disso, a novidade traz benefícios exclusivos, incluindo descontos nas passagens, cupons especiais e a praticidade do embarque direto. Tudo disponível na palma da mão. Eu vou pedir o nosso editor para colocar na tela o aplicativo das três empresas, da 1001, da Catarinense e da Cometa. Antigamente não tinha, pessoal, aplicativo das três. Então, agora tem. Agora você pode, quando você quiser viajar na 1001, quando você quiser viajar na Catarinense, na Cometa, cada uma tem o seu aplicativo e você pode baixar no seu celular. Bom, com uma navegação amigável, a plataforma dos aplicativos foi cuidadosamente desenvolvida para atender a todas as necessidades do público diverso que viaja com as empresas do Grupo JCA. Essa iniciativa reforça o compromisso do Grupo com a mobilidade sustentável e demonstra sua constante busca pela evolução tecnológica, sempre visando oferecer o melhor serviço aos clientes. O lançamento dos aplicativos representa um avanço significativo na jornada do Grupo JCA, consolidando sua posição como líder em inovação no setor de transporte. Os clientes agora podem desfrutar de uma experiência de compra de passagens mais ágil, conveniente e econômica, demonstrando mais uma vez o compromisso do grupo em superar as expectativas e oferecer soluções modernas e eficientes aos viajantes. Olha, é uma notícia muito importante que vai trazer aí muitos benefícios para quem viaja de ônibus pelas empresas do Grupo JCA, agora com seus próprios aplicativos. Não precisa você ficar entrando no ClickBuzz, essas empresas aí terceirizadas, para comprar passagens. Até porque, não sei se você sabe, essas empresas como a ClickBuzz, olha, eles cobram uma taxa muito alta, muito alta, tá? Taxa de serviço. Eu nunca comprei passagem através dessas plataformas aí terceirizadas, porque a taxa, para mim, é abusiva. Abusiva demais. Tem plataforma que cobra 50, 60, 70 reais além do preço da passagem. E você comprando direto no aplicativo das empresas, você não paga essas taxas aí cobradas por essas terceirizadas. Por isso que minha dica é essa. Use sempre o aplicativo da Nova Itapé Mirim, da Águia Branca, da Águia Flex, das empresas do Grupo JCA. Pode ter certeza que vai sobrar um dinheirinho para você comprar um lanche na estrada. 60 reais de economia, já dá para fazer um belo lanche na estrada, pessoal. Então não fica aí dando mole para essas empresas que ganham dinheiro em cima de vocês, tá? Principalmente essa ClickBuzz. E tem outras por aí que mete a faca sem pena e sem dó com taxas de serviço. Meu, muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.